Salve, salve, amigos do Blá Blá Logia! Aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today aqui no YouTube. Trago para vocês mais um Guia do Espaço. E nesse programa, vamos falar um pouquinho e comemorar os 60 anos do Explorer 1, o primeiro satélite enviado pelos Estados Unidos para o espaço. Isso mesmo. Pessoal, quatro meses depois que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mandou Sputnik 1 para o espaço e deu início ao que a gente chama de corrida espacial, os Estados Unidos também entraram nessa corrida. Óbvio, né? Na verdade, eles já estavam, né? Tem toda uma história e um contexto por trás que isso vem lá do Congresso Mundial, né? Da Conferência Mundial de Geofísica. Teve o Ano Internacional da Geofísica, aonde a ideia já era mandar alguma coisa para o espaço para poder entender a Terra, pelo menos entender ali o espaço ao redor do planeta Terra. A União Soviética saiu na frente, mandando o Sputnik que, por conta de atropelamento, por conta de atropelamentos do projeto, digamos assim, por conta da correria e da necessidade de ganhar, entre várias aspas, a corrida espacial, acabou enviando o Sputnik 1 para o espaço que não levou instrumento científico nenhum. Ele levava apenas um repetidor de rádio. Quatro meses depois, foi a vez dos Estados Unidos mandar para o espaço seu primeiro satélite, o Explorer 1. E o Explorer 1, ele foi assim, ele teve várias, digamos, teve grandes, muito, como eu vou falar no plural, né? Teve importância em várias áreas, melhor dizendo assim, geopoliticamente falando, nem preciso falar, né? Porque era os Estados Unidos ali se posicionando e mostrando que, embora a União Soviética tenha mandado o primeiro satélite, ele estava ali na luta, ele estava ali na briga. Os países ali, era uma situação, o contexto histórico daquela época era meio complicado. Mas, enfim, os Estados Unidos mostrou, né? Geopoliticamente falando, que ele estava ali no jogo, que ele estava mandando o seu satélite para o espaço. E, diferente do Sputnik 1, o Explorer 1 foi um satélite que, cientificamente, teve uma importância muito grande. Ele mandou para o espaço instrumentos científicos. Na verdade, foi a primeira vez que o ser humano mandou instrumentos científicos para o espaço. Um deles, um dos instrumentos mais importantes enviados para o espaço, foi um contador Geiger. O contador Geiger é o que a gente usa para medir a radiação. E ele foi mandado para o espaço para medir a radiação ao redor da Terra. Agora, um pouquinho de história, que é muito interessante falar dessa história toda. O cara que era pioneiro ali da era espacial, digamos assim, um dos caras pioneiros, era um cara chamado James Van Aylen. O James Van Aylen, e todo mundo conhece ele hoje por conta do famigerado cinturão de Van Halen, que o pessoal fala. E não é Van Halen, é Van Aylen. É em homenagem a esse pesquisador. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui. Isso mesmo, James Van Aylen. Ele era um pioneiro, ele mandava foguetes-sondas, que são foguetes que acabam que não entram em órbita da Terra, nada disso. Ele chega até uma certa altura, na estratosfera, um pouco mais alto. E ali eles fazem alguns experimentos. Então, o James Van Aylen, ele era um especialista nisso. Ele tinha muitos foguetes-sondas e tudo mais. Mas ele mandava para a estratosfera, para a alta atmosfera, para tentar entender a atmosfera terrestre, para poder tentar entender as interações que aconteciam com o planeta Terra. E ele desenvolveu o contador Geiger, que foi a bordo do Explorer 1, para então medir a radiação ao redor da Terra. E o Van Aylen descobriu com isso os, que depois vieram a ser, os famosos, cinturões de Van Aylen. Ele descobriu que ao redor da Terra existem dois cinturões, uma, digamos, uma distribuição meio toroidal. Dois cinturões, um mais interno, um mais externo. E esses cinturões têm uma anomalia de radiação. E isso foi muito importante, e é importante até hoje, porque, dependendo por onde você passa a sua nave, por onde você passa a sua sonda, por onde você passa os seus astronautas, eles vão estar sujeitos ali a uma grande radiação. Óbvio que é um período de tempo muito pequeno, e isso não vai fazer mal nenhum, mesmo porque essas naves têm proteções. Mas com isso mapeado, você pode mandar os astronautas e as sondas por caminhos alternativos. Basicamente foi isso que aconteceu com a ida do Homem para a Lua. Muita gente fala que o Homem não pode sair da órbita baixa, porque ele não pode passar pelo cinturão de Van Aylen. Ele pode sim, porque o cinturão tem regiões onde a radiação é mais concentrada. E você pode fazer órbitas que você passa pelas regiões onde a radiação tem uma menor intensidade. E foi basicamente graças ao trabalho do James Van Aylen que isso foi possível graças ao Explorer 1. Então essa é a história por trás de tudo isso. Além de ter sido importante geopoliticamente falando, foi muito importante cientificamente falando. Coisa que o Sputnik não foi, porque ele não levou instrumento científico nenhum. Num dos seus discursos, um outro cara que vocês vão lembrar o nome agora, num dos seus discursos, o então administrador da NASA, o James Webb, isso mesmo, o telescópio espacial que vai subir agora em 2019, o telescópio espacial James Webb tem esse nome em homenagem a um dos grandes administradores da NASA, o cara que participou do início aí de toda essa corrida espacial. E o James Webb, em um dos discursos que ele fez, ele meio que profetizou até o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque ele falou o seguinte, que o feito realizado pelo Explorer 1, o que ele fez, seria algo que seria lembrado e que teria valor por 60 anos ou mais. E nós estamos aqui hoje, dia 31 de janeiro de 2018, comemorando exatamente os 60 anos de lançamento do Explorer 1. Então ele falou isso, ele falou que o feito realizado pelo Explorer 1 é um feito que podia ser comparado à aviação, aos trens, às estradas e tudo mais, algo que iria mudar realmente. E mudou, porque toda a festa que a gente vê hoje, né, da corrida espacial, toda a festa de você mandar satélite para o espaço, de você mandar satélite para Plutão, de você mandar satélite para Marte, homem para a Lua, como foi mandado, tudo isso se deve, tudo isso teve o seu início ali no dia 31 de janeiro de 1958, quando o Explorer 1 foi para o espaço. Então é 60 anos, é uma data muito marcada, muito comemorada, muito importante para que a gente possa lembrar de tudo que aconteceu. E como eu falei, é uma festa que a gente está vivendo hoje, e essa festa, ela teve data de início, 31 de janeiro de 1958, mas ela não tem data para terminar. Então, muito legal, é muito legal a história do Explorer 1, eu vou deixar vários links, eu vou deixar um link especial aqui que a NASA fez na descrição para vocês, quem quiser entender melhor a história, ver o design do satélite, como que era e tudo mais, ele tinha um design todo diferente, era outra época, tá? Então tem que colocar isso na cabeça, que era uma outra época. Mas é muito interessante toda a história do Explorer 1, que está fazendo hoje 60 anos que foi para o espaço, e aí com duas celebridades, esses sim celebridades, James Van Halen e o James Webb, os dois caras ali, que deram toda a arrancada inicial. Então é muito legal tudo isso, leiam sobre o Explorer 1, porque vale muito a pena. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no Blá Blá Logia hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o Blá Blá Logia a ganhar relevância. Compartilhe a favorita, se inscreve aqui no Blá Blá Logia, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho